Alegria, alegria pra você, é o que nós desejamos no dia de hoje, o Benção da Manhã está aqui pra te dizer alegria, alegria nos seus pensamentos, alegria nos seus planos, alegria na hora dos seus passos, alegria na hora que você falar com alguém, quando você pensar, quando você desejar, alegria na hora de deitar, oh meu Deus, obrigada por esse dia, sabe? Agradece, faz um filminho assim na sua cabeça, de tudo que você fez, das pessoas que você abraçou, de todo o seu trabalho, de tudo que você realizou no dia, a busca pelas suas coisas, o que você lidou, quanta coisa você fez, né? Se você conseguiu, conquistou algo importante pra você, que mexe com você, alegria, faz esse filme passando pela sua cabeça na hora de deitar, e aí logo que você deitar, relaxa, relaxa seus músculos, relaxa seus pensamentos, vai relaxando, vai agradecendo, sabe? Como se você fosse entregando tudo pra Deus, assim, olha meu Deus, obrigada, simplesmente muito obrigada por eu estar viva, por conquistar esse dia, obrigada por existir e por aprender tanto com o Senhor, que bonito Senhor, eu buscar essa alegria. Às vezes a gente deixa mesmo, né? De ser alegre, deixa a gente de ser, em momentos alegres, a gente não consegue sentir alegria. E a gente passou o ano inteiro, né? O Benção da Manhã, o irmão falou tão bem, agora a gente tá na última semana do ano, dá tempo? Opa, 100%, dá tempo em um minuto, viu? Em cinco minutos com Deus dá tempo, de você mudar completamente a sua perspectiva de vida, pelo menos a começar a desejar. Não é mudar, assim, do nada, não, sabe? Como o irmão falou, nós não somos máquina, mas a gente pode, não dá pra virar o botão, mas dá pra gente começar a sentir, fala pro Deus, Deus, eu tenho um desejo tão grande de viver a alegria dentro do meu coração, de viver a alegria dos momentos simples, de fazer uma caminhada, de encontrar com os meus amigos, de lembrar alguma coisa que o meu amigo disse um dia, e aí você tá lá toda, porque você lembra, né? Você dá risada sozinha, alegria. Alegria da gente poder olhar pro céu, de contemplar a chuva, de sentir o vento, gente. Para de reclamar, né? Quantas, às vezes, até mesmo dentro dos movimentos da natureza, a gente reclama do calor, reclama do vento, reclama que tá chovendo, que tá sol. Alegria. Para. A gente só reclama quando a gente tá cansado. Repara mesmo pra você ver quando você tá tão reclamão, repara no seu corpo, repara no seu bem-estar, se tá ok. Você vai perceber que você tá cansado. Cansado do tempo, cansado da vida, cansado do trabalho, cansado do dia, não dormiu bem, o corpo não dá conta. Um corpo, uma mente, uma alma, dentro da dimensão da nossa saúde integral, a gente só sente alegria quando a gente tá bem. Entende? Então, não vem de fora, vem de dentro. Então, o Bêncio da Manhã convida você, convida você realmente a sentir, a se cuidar. Preserve-se. Cuida do que é mais importante pra você, que é a sua vida, que é pra Deus. Se a gente faz pra gente, a gente tá fazendo pra Deus. Cuida de você com algo muito precioso, como algo valioso, pra que você possa viver bem as coisas do mundo e de Deus. E na palavra de Deus, nós vamos contemplar. Vamos hoje ver esse salmo muito belo. É o salmo de número 28, pra dizer que Deus é a minha força, né? Nele a gente confia o nosso coração e dele a gente recebe toda ajuda. E assim a gente exulta de alegria. Tá no salmo 28. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria. O nosso coração tem que exultar de alegria, porque nasceu Jesus, o Salvador. Quem é ele? É a esperança de todos os tempos, é o príncipe da paz. Nós ouvimos isso na leitura da liturgia do Natal. Deus conselheiro, forte, admirável. É Deus conosco fazendo história através do mistério da encarnação. Gente, pensar na encarnação é pensar no mistério de amor e no mistério de alegria. Mas eu gostaria de falar aqui com vocês o que é alegria. É um sentimento bom, que nos faz feliz, que nos dá paz. Que deixa a gente num estado de espírito gostoso, de viver, de ser, de conviver. Mas porque por primeiro a gente tem essa alegria plantada, enraizada em nossos corações. E aí nós vamos ter que ter essa prece alegre do salmista. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa família dos devotos, aqui no santuário, a gente sempre repete essa expressão também. Alegria de sermos todos devotos de Nossa Senhora. Quais foram as motivações de alegria para você neste ano? Cuidado para que você não se prenda a algumas alegrias passageiras, momentâneas. Há um certo tempo, numa ocasião, aquilo dá uma alegria, uma festinha por aí dá uma alegria. Mas não, a alegria que não vai passar é aquela que vem de Deus, que vem do Senhor. Essa alegria é verdadeira, essa alegria garante paz, garante serenidade. Nos garante um estado de espírito em que mesmo nas adversidades, nós vamos conservar essa alegria que é do Senhor e que é a nossa força. Cuidemos dos contratempos da vida, cuidemos daquilo que é contrário da alegria, é o mau humor. Nós não queremos ser assim. O Papa Francisco nos presenteou nesse seu pontificado com três grandes exortações apostólicas destacando a alegria. Ele logo no começo do pontificado disse assim, A alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com o Senhor. É Natal. Onde é que nós vamos nos encontrar com Jesus? No presépio. Ah, nós vamos sentir a alegria. O Papa também disse para as famílias, para os casais, no sínodo em Roma da família, o Papa falou, A alegria do amor. E o Papa disse mais. O Papa falou assim, olha, a tarefa de cultivar, a missão de viver essa alegria do amor dentro de casa é da família. Cultivar esse amor, a tarefa de promover esse amor é da igreja. O bênção da manhã também quer ajudar você a viver essa alegria do amor no seu lar, no coração de todos de sua casa. E o mesmo Papa Francisco depois dizia, do Gaudet et Exultate, a alegria da santidade, que todos nós somos chamados. Porque a gente quer viver bem. Não vamos complicar não. Essa alegria tem que ser a nossa força. Não teremos mau humor, é diferente do que ter momentos de dificuldade. Porque se o sentimento, a serenidade, se a alegria foi verdadeira, vem de Deus, ela não vai ser passageira. Ela dá forças para a gente seguir em frente. Vamos pensar nessa alegria? E com Maria, vamos pensar na alegria da fé, na alegria da devoção. E com Maria, vamos pensar como ela cantou. E o salmista aqui diz, exulta de alegria o meu coração em Deus meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua certa. Gente, nós vamos viver de outro jeito. Oh, maravilha. Olha como a alegria, ela está muito presente. E às vezes a gente está muito numa superficialidade, coisas passageiras. E aí, qualquer probleminha. A gente vai estar triste, o ano vai estar ruim, não sei o que, faltou isso, reclamando. Porque é uma alegria passageira. Cuidemos disso. Vamos rezar, nós vamos rezar essa oração. Que a Bíblia nos conta também. Que no encontro de Maria e Isabel, foi ali que foi a primeira Ave Maria que começou. Quando Isabel disse, tu és bendita, cheia de graça. De onde me vem a honra da mãe do meu Senhor vir me visitar? Foi ali a primeira oração da Ave Maria, nessa cena que nós estamos completando. Mas o Evangelho conta que naquele encontro, João Batista, no seio de Isabel, Nossa Senhora grávida de Jesus, a criança pulou de alegria. Eu penso nas crianças que estão nascendo também. Isso é Natal. Não é uma alegria quando nasce uma criança na casa da gente, na família? Vamos rezar a Nossa Senhora pedindo essa alegria. E se a gente olhar, Dani, Edmar, queridos devotos, todos que nos acompanham aqui no Benção da Manhã, nessa terça-feira, 26 de dezembro, Natal de Jesus. Se a gente olhar nos lábios da imagem de Aparecida, tem um sorriso de Deus. Essa alegria que motiva, que dá esperança, que nos faz vencer as dificuldades. Vamos saudar Nossa Senhora com essa oração alegre e pedir que ela interceda por nós em todos os momentos da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Vamos rezar ao Pai Eterno. Sabe onde nós vamos ter muita alegria, Dani? No presépio, porque ali está o mundo novo. Vamos pedir aquela alegria de Deus, aquela alegria que os magos sentiram. O Evangelho nos diz isso. Mas vamos rezar a esse Pai que nos deu Jesus. Santo Afonso Maria de Ligório, Pai fundador nosso dos missionários redentoristas, ao meditar o mistério da encarnação, que é ponto central na nossa espiritualidade redentorista, ele diz assim, olhemos o amor, olhemos as finezas de Deus no presépio, as gentilezas que Ele nos concede. Vamos agradecer a esse Pai que tanto nos ama. Deus é bom demais. Isso é motivo de alegria. Aí o perdão vai acontecer e esse reino novo será inaugurado. Rezemos juntos. Com a fé dos santos, hoje 26 de dezembro, santos inocentes, né, Edmar? Crianças inocentes, Jesus criança no presépio. Rezemos esse Pai nosso com o coração de criança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Que bom que a gente tá junto. Amém com alegria! Com alegria, o salmista diz isso, viu? Faz um fundo alegre aí pra mim, Edmar. Fundo alegre. Vamos com fundo alegre. Tem um fundo. Com fundo com a frente. O Edmar, até me lembrei, o Edmar preparou uma música bonita ali, mas eu até me lembrei do salmista também, que vai falar como é bom, que alegria os irmãos viverem juntos. Olha, gente, é nós aqui no Benção da Manhã.